Eu acho muito curioso quando vêm os cornetas, né, os cornetas sempre comandando esse canal, e chegam aqui, comentam nos vídeos e comentam nas lives, e podem continuar comentando, quanto mais comentários melhor, e eu gosto de ver todas as visões possíveis. Algumas eu concordo, outras eu não concordo, mas eu acho curioso quando esse tipo de torcedor, ele vem e fala, ah, mas ainda falta algo nesse atlético, ah, esse atlético ele não está pronto, algo desse tipo, sabe, rapaziada, deixa eu contar um negócio pra vocês, eu ia botar meu boné, mas eu já guardei ele, a gente está no dia 12 de fevereiro de 2023, temporada, se eu não me engano, ela começou dia 14 de janeiro de 2023, ou seja, não tem um mês de temporada, temporada, eu tenho um mês de temporada, é a hora das coisas não estarem legais, porra. Eu quero que as coisas, elas estejam uma merda agora, pra gente consertar tudo possível, pra gente entender o que dá certo e o que dá errado, pra gente começar a insistir agora, no que dá certo, obviamente, pra quando chegarem as principais competições, irmão, a gente está preparado, a gente está tranquilão, a gente está com uma noção maior da situação. Óbvio que ainda falta muito pra esse atlético, óbvio que esse atlético ele não é um time completo, esse atlético, eu vou falar um negócio pra vocês, ele nem competiu no maior nível de exigência ainda. O que é isso? O que você está querendo dizer? Gente, qual foi o jogo mais relevante que o atlético disputou até agora? Atletiba na Arena da Baixada contra o Coritiba. O jogo mais importante, o jogo mais relevante, inclusive o nosso único empate na temporada. Você acha que o atlético, ele vai se comportar da mesma maneira contra Coxa e Palmeiras, contra Coxa e Flamengo, contra Coxa Internacional, contra Coxa e Corinthians? Não vai, irmão. Não vai. Apesar de você querer ver o time se dedicando de todas as formas possíveis, em todos os jogos possíveis, a mente do jogador, ele sabe que jogo é mais relevante do que o outro, que jogo é mais importante que o outro, que jogo é mais significativo que o outro. E ele sabe o tamanho de um campeonato paranaense. E não que o campeonato paranaense, ele seja irrelevante. Mas o campeonato paranaense, ele é um laboratório pra essa equipe. E essa equipe vem se comprometendo em vários aspectos, de maneira fenomenal. Que eu não esperava que o comprometimento fosse tão grande, que o comprometimento, ele fosse tão expressivo. Mas mesmo assim, ainda é campeonato paranaense, meu compadre. Sabe? Quando o Atlético chegar no campeonato brasileiro, e se o nível de atuação for o mesmo que é hoje, eu tô com você pra caralho. Aí eu acho que deu merda, aí eu acho que as coisas não funcionaram, aí eu acho que realmente tudo foi por água abaixo. Mas, pro campeonato paranaense, eu acho que tá bom. Ver um Fernandinho dando pique 45 do segundo tempo, ver um Terence dando pique, porra, 40 do segundo tempo, ver um Pablo se matando, porra, até os 48 pra tentar fazer um gol, é o que eu espero desse elenco. E óbvio, junto à capacidade tática, capacidade técnica, há uma ideia de jogo bem definida. Sabe? Então, assim, criar um grande caso com o trabalho que foi desenvolvido até aqui, nesses nove jogos, com oito vitórias e um empate, e desculpa, os resultados, eles são importantes sim, porque se o Atlético tivesse quatro derrotas, estaria todo mundo soltando foguete? Negativamente, obviamente. Então, assim, eu preciso valorizar quando o Atlético, ele ganha os jogos, e vai muito de encontro à cultura de vencer, do Paulo Turro. Porque, assim, até agora as coisas estão funcionando bem. Até agora a gente tem alternativa tática, até agora a gente conseguiu rodar bem o elenco, até agora o time produziu belos gols, e cada jogo bota mais um nessa lista. No final do campeonato, se você fizer um compilado de belos gols, de gols que saíram por pressão, de gols que passaram pelo menos por quatro pés ali do sistema ofensivo pra acontecer, sabe? Você vai ter um compilado maravilhoso. Não adianta você ficar agora chamando o Turro de estagiário, porque a gente toma três, quatro finalizações do gol do operário. Esses times são mais preparados fisicamente, esses times, pô, jogam com o Atlético, com uma vontade de vencer gigantesca. Sabe? Com uma vontade de vencer gigantesca. Eu até botei no Twitter, porque eu tava vendo Arsenal e Brentford. E o que que tem a ver com o campeonato paranaense? Você precisa saber ser o melhor time da competição. O Arsenal, quando ele tá precisando ser o melhor time da competição, ele tá, ó, caindo de desempenho. E já tivemos vários casos que quando o time, ele chega numa posição de destaque, ele, ó, cai de desempenho. Porque não basta você ser só o melhor time. O papel, ele pode te contar uma narrativa. Pô, você é o melhor time do campeonato. Você é o time mais relevante do campeonato. Você é o time mais expressivo do campeonato. Mas se você não mostrar isso dentro de campo, meu camarada, não vai adiantar nada. Então o Atlético, ele consegue mostrar que é o melhor time do campeonato, que é o grande, a grande potência desse campeonato paranaense dentro de campo. Com os resultados, com o desempenho, com os golaços, com a ideia de jogo, com a evolução dos jogadores, com a capacidade técnica dos jogadores. E não é que tá tudo certo. O Atlético, ele ainda precisa resolver o problema da lateral esquerda. A lateral esquerda, hoje, ainda é uma questão séria pro Atlético. O Pedrinho não vem dando conta, pelo menos nesse começo de temporada. O Atlético ainda precisa melhorar na bola aérea. Tem o Kaique Rocha pra estrear. O Atlético, ele ainda precisa melhorar na transição defensiva em alguns pontos. Precisa entender o comportamento dos laterais. Tem muita coisa pra melhorar. Tem muita coisa pra a gente querer atingir o nível legal e superar esses obstáculos, esses desafios. Mas, pra gente melhorar, passa também de um ponto da gente desafiar o campeonato paranaense como um obstáculo que o Atlético tem que superar pra ser um time foda. Ah, você quer ser um time foda? Você precisa passar bem pelo campeonato paranaense. Você quer ser um time foda? Você precisa jogar muita bola no campeonato paranaense. Eu não sei se pra vocês o Atlético, ele tá jogando muita bola. Mas, dá pra dizer que o Atlético, ele é o melhor time até agora. E dá pra dizer que o Atlético, entre os times de Série A, entre os times que ele olha mais de igual pra igual, ele é um time que não vem sabendo aproveitar muito bem essa oportunidade de jogar o campeonato principal. o campeonato estadual com o seu grupo principal. Era um grupo que a gente descobriu via presidente Petralha, que podia estar treinando lá em Miami, mas acho que ele tá lidando muito bem com o campeonato paranaense. Muito bem mesmo. Obrigado.